E vamos que vamos com as promoção de veículos aqui em Brasília, Distrito Federal, pessoal. Estamos aí com mais uma promoção, estamos com duas SW4 para vender aí, pessoal. Estamos com essa caminhonete aí que é 2011. Esse carro está aqui no Feirão de Carros em Brasília. Essa é 2011, a diesel 3.0, 4x4, automática, 7 lugares. Pensa numa caminhonete nova, zerada, está para venda. Daqui a pouquinho eu vou falar para você o valor do veículo, fica no vídeo até o final. Eu sou corretor de veículos, sou Alexandre dos Carros e vendo o carro para todo o Brasil usando o nosso canal do YouTube. Ela tem rodas aro 17, calçada de pneus, a pintura dela é impecável, não tem defeito nenhum. 7 lugares, carro nota 10, pessoal. Carro de primeira qualidade, nunca foi batido. Carro todo original. Cabe a família toda isso. Se você está precisando de um carro grande aí para viajar com a família, a SW4, é um carrão, viu? Muito bom mesmo, está um preço legal. Daqui a pouquinho eu vou falar para você o valor. Quem quiser comprar, entre em contato comigo. O meu telefone vai estar aí na descrição do vídeo. Esse carro não é meu. Peguei esse carro para vender, sou corretor de veículos. Inventei esse canal aí para vender carro para você que está assistindo. Olha que caminhonete nova aí, pessoal. Banco de couro, 7 lugares. Hilux 2011. Essa é a última desse modelo, depois muda o modelo. Daqui a pouquinho eu vou filmar uma 2014, você vai ver que muda o modelo dela. Essa caminhonete é extra, pessoal. Muito nova. Multimídia, ar-condicionado digital, automática, piloto automático, 4x4. É completona. É linda demais essa caminhonete. O carro está em Brasília, Distrito Federal. Encontrei ela lá no Feirão de Carros. E fiz a filmagem lá. Aí deu um problema no microfone. Estou fazendo aqui a narrativa em casa aí, pessoal. O pessoal abriu o capô dela para dar uma olhada. Muito nova. Nunca foi mexida, nunca foi batida. Caminhonete toda revisada. Freio ABS. Motor a diesel. É uma média nova, nova. Se você for de longe, se você for vir comprar esse veículo aqui, você não perde sua viagem. Você chega e compra na hora. E o valor dela, pessoal, 123 mil reais, tá? E essa daqui é uma 2014. É uma SW4, cinco lugares. A diesel também. É do mesmo dono. O proprietário tem duas caminhonetes. Está vendendo lá no Feirão. Essas cinco lugares. A outra é sete. Aquelas 2011. Essa aqui é 2014. Mas as duas caminhonetes dele é muito nova, pessoal. Muito zero mesmo. Pensa no nosso caminhonete grande. Olha aí o tamanho desse carro aí, sem os bancos. Se você não precisa de sete lugares, ela tem um espaço muito grande, viu? Olha, como é que esse carro é zero. É enorme essas SW4, hein? Muito boa mesmo. Tudo carro original. Tudo carro lacrado, que não é batido. A diesel. 3.0. Completa, automática. Tudo carro extra, né? Tudo carro zerado. Olha aí. É tudo novinho. Olha os bancos do carro, que linda. Sonho de consumo, né, pessoal? Quem não queria ter um SW4 dessa aí? É linda demais. Campeã de venda. Hilux, né? Olha aí. Show de bola essa caminhonete. 2014. Valor dela. Cento e quarenta e dois mil reais. Cento e quarenta e dois. Essa daqui. Cento e quarenta e dois mil reais. Show de bola, né? Cinco lugares. Caminhonete muito nova. Se você quiser comprar, entra em contato comigo. Meu telefone vai estar aí na descrição. Vai estar aí na sua telinha. Só você me chamar. Que aí eu entro em contato com o proprietário e vejo se está disponível ainda, entendeu? A gente liga para ele e fala, está disponível? Tá. Aí a gente começa a negociação. Todo domingo eu vou lá e faço as filmagens, entendeu? Eu estava filmando lá, dei um problema no microfone do meu aparelho. Eu filmo com o celular. Aí estou fazendo a narrativa aqui em casa. A edição aqui em casa do vídeo, né? Mas boas caminhonetes. Comete bem inteira. Cento e quarenta e dois. Essa daí. E aquela outra lá. Cento e vinte e três. Tá bom? Deixa o like. Se inscreva no canal. Um abraço. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Tchau. 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 Abertura